Tudo bom? Bom dia. O restante da teoria contra o Bressat foi importante para o grupo. Como é que está o ambiente? Qual a importância do restante da teoria? A importância enorme, né? Ainda mais num jogo de confronto direto com o adversário que está ali perto da gente, ali embaixo. E foi uma vitória de extrema importância. E fez bem para o grupo para motivar ainda mais pelo restante do campeonato. Foi um jogo difícil. O Bressat, embora também tivesse na casa da tela, criou mais dificuldades do que vocês esperavam? Com certeza. O Bressat é uma equipe que tem qualidade, bons jogadores. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas deu tudo certo. O que a gente treinou, a gente colocou no jogo e, graças a Deus, conquistamos os três pontos. Em nível individual, tudo foi considerado o homem do jogo. Com sua partida, foi o penalti. Estava voando a primeira vez que estava no penalti, esperando o seu penalti atrás. Como é que conseguiu dar a volta à situação e puxar a ser recuperando o jogo do seu? Acabei por falhar ali o penalti. Só erra quem está ali para bater. Acontece. O mérito do guarda-redes também da equipe do Abessade. Mas conta bastante o mental também. Eu tinha que focar no jogo. E, graças a Deus, eu dei a volta por cima e fiz o gol que ajudou a equipe. O próximo adversário é o Sporting da Covilhãe. É uma equipe que também está na luta, a gente vai fechar os últimos gols. É o máximo jogo importante para a equipe? Com certeza. É importante. A gente está focado. A gente vem trabalhando muito forte para também conquistar esses três pontos contra o Covilhãe, que é uma equipe difícil. O fato do jogo ser aqui em casa, contando o apoio dos adeptos, no estudo, fora a trocação da presença dos adeptos, faz com que o grupo se sinta mais confiante para essa partida? Sem dúvida. Os adeptos ajudam a gente bastante. Queremos o nosso 12º jogador. Jogando em casa, a gente se sente melhor, sente energia e faz total diferença.